Professora, sabemos que o respeito aos indígenas no Brasil sempre foi uma imposição de instituições internacionais. Como é que fica esse olhar diante de uma situação como essa? Fica muito ruim, né? A gente já vem sofrendo uma pressão internacional na questão da preservação ambiental e do tratamento ao que internacionalmente se chama povos originários, que são os indígenas. E o Brasil não tem uma política sistemática sobre como preservar e como tratar esses grupos. E isso é algo que tem sido colocado como um ponto e uma pressão forte internacional. Há uma expectativa de que agora, com a mudança de governo, a gente tenha uma nova política e que essa situação a gente passe a ter aí ações efetivas, não só pela questão social e de preservação, mas é pelo conjunto também de preservação cultural desses povos. Eu acho que vale, doutor Gonzalo, chamar a atenção de quem acha que esse assunto ainda é distante do seu universo, no sentido de que o quanto a exploração de terras indígenas muda o ecossistema, abre a porta para novas pandemias. A exploração desses territórios sem a participação ativa dos povos que aí vivem significa destruição desses territórios e a matança descontrolada desses povos. Não tenho a menor dúvida disso. Não só pela introdução de doenças, mas pela destruição das condições ambientais que hoje vivem em um relativo equilíbrio. Então, propor a exploração madeireira numa região como essa é um crime, mais um crime cometido por esse governo. Não tem muito o que falar além disso. E sabemos que essas terras que ficam nas mãos dos indígenas são as mais preservadas. A área de floresta onde tem indígena é onde tem maior preservação. Sim, porque aí é o ecossistema em que eles vivem e sabem o que é a importância dessa preservação. Então, esse é um dos pontos. Mas também são áreas que têm maior cobiça em termos de exploração não só da madeira, mas também de minérios, como a gente viu na reportagem anterior. Então, essa preocupação de como o Brasil vai lidar com o recurso que é importante não só para nós, para todo, mas também para toda a sociedade global. Então, essa preocupação é uma pressão que a gente cada vez mais vai receber e é um dever nosso. Uma resposta que nós temos que dar logo também, não é, professora? E que é uma resposta nossa, porque é nosso interesse fazer com que se tenha a preservação desse ecossistema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.